Desculpa, Ana Carolina Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O amor acontecer Se eu disser que já não sinto nada Que a estrada sem você é mais segura Eu sei você vai rir da minha cara Eu já conheço teu sorriso Leio teu olhar Teu sorriso é só disfarce E eu já não preciso olhar Sinto dizer Que amo mesmo Tá ruim pra disfarçar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais Que te perder de vista sim Já é demais E é por isso que atravesso O teu futuro Faço das lembranças Um lugar seguro Um lugar seguro Eu não esquecia nada Eu não esquecia nada Não esquecia nada E aí E aí